O que mais poderia ser? Não é mesmo? Aí pessoal, vocês saíram de dentro do armário, haha, uou, piadas, haha, eu sou muito engraçado, só que não. Então, o vídeo de hoje vai ser um videozinho à toa, um videozinho daqueles que vocês gostam. Não faz sentido nenhum vocês gostarem, mas vocês adoram. Aí olha que bonitinho o meu wallpaper novo, mano, que bonitinho é o gatinho olhando a cidade, cyberpunk no tempo chuvoso, ó que lindo, mano. Aí o gatinho fica aqui, ó, só observando, que é isso que gatos gostam de fazer, ficar na janela observando. Aí o legal que eu botei aqui, ó, uou, aí a wallpaper completa com outro monitor. Ah, falando isso, olha o que eu fiz com o meu outro monitor, botei ele de lado, eu acho que ficou muito da hora, ficou muito mais incrível. Daí quando eu faço lives, eu uso aquele monitor ali pra ler o chat e ver as paradas. Falar nisso, eu faço live todos os dias, a partir das nove e meia da manhã, se vocês quiserem me assistir. O link vai estar aí no comentário fixado. Meu Deus, olha o look do cara, mano. Shortzinho azul do Barcelona, com uma blusa preta do... o que que é essa blusa? Ah, do Good For War. E é isso aí, meu kit gamer de roupa. Enfim, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu fui no supermercado. Ó o pudim ali, ô pudim, como que cê tá, pudim? Cê vai participar do vídeo com a gente hoje, vai? Vem, vem, tchú, tchú, tchú. Ó, pudimzinho, vem. Deixa eu passar a mão em você. Deixa eu... Cê tá brabo comigo? Cê tá brabo? Ó, pudimzinho, você tem um pudimzinho. Pudimzinho, cê é muito pudim. Enfim, o vídeo de hoje é muito especial, porque eu fui no supermercado. E andando pelo mercado, eu encontrei uma coisa incrível, que eu não pude deixar de comprar, velho. E eu vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui no meu guarda-roupa. Ô, caramba, deixei cair meus tazos, velho. Eu comprei um miojo, mas não é um miojo qualquer. É um miojo da turma da Mônica. Pois é, mano. Pois é. Quando eu vi isso no mercado, a primeira coisa que eu pensei é... Mano, eu preciso fazer um vídeo fazendo um miojo da turma da Mônica, cara. Com o pudim ainda. Porque eu sei que o pudim também tá super curioso pra saber como que é o miojo da turma da Mônica. Não é mesmo, pudim? Aí, ó, tá vendo? Tá se esfregando no miojinho, ó. Aqui, ó. Ó lá, ó lá. Tá se esfregando no miojinho. Ele gosta, ele quer. Cê gosta de miojo, não gosta? Pudim, cê gosta. Toma, ó. É bom esfregar, ó. Uhuhuhuhuhu. Enfim, eu não lembro de ter comido esse miojo na minha vida. Se eu comi, mano, eu era bem criancinha. Pudim, por que cê tá se esfregando na câmera, pudim? Gente, o pudim simplesmente começou a me morder do nada. Agora ele parou. Eu fui lá no mercado e a maioria dos miojos tava um e pouco, dois reais. Esse daqui tava três palmas. Três palmas. O miojinho da turma da Mônica. Então, hoje, eu vou fazer o miojo da turma da Mônica tunado com o meu gato. Por que ele tá se esfregando no miojo? Uhuhuhuhuhu. O que que cê tá fazendo aí, pudim? O que que cê tá fazendo na galo da Lux? Oh, a Lux ali, gente. Você tá acordada, minha filha? Tá acordada? Vem cá, vem. Sobe aqui. Vai. Vai querer fazer o miojinho com a gente, não? Cheia de medo ela, ó. Isso. Vem, Lux. Oh. Olha aqui, Zinho. Choco, choco, choco. Aí, pudim. Você não queria falar com a Lux? Fala com a Lux agora, vai. Fala. Fala. Mostra pra todo mundo que você tem medo dela. Aí, gente. Aí, ó. Pudim e Lux são amiguinhos, ó. Ah, vai lá pra sua gaiolinha, vai curtir a vida. A vida de ficar rodando na bolinha o dia inteiro. Ah, beleza. Tu pode levantar o bumbum daí, que eu não vou fazer nada sozinho, não, tá? Não vou fazer nada sozinho, não. Eu já vou avisando pra vocês que isso daqui não é um canal de receita. Então, se por acaso vocês forem fazer alguma coisa que eu estou fazendo aqui e ficar horrível, a culpa é de vocês. Pra fazer o miojinho, primeiramente, a gente precisa de uma panela. E como o armário daqui de casa é pequeno, a gente deixa as panelas tudo aqui no escorredor. Daí, sempre que você vai pegar a panela, cai alguma coisa. É um negócio que eu não olho ainda, velho. Que eu não gosto com óleo, mano. Nossa, vou ter que passar sabão nisso aqui, senão vai ficar tudo babento. Enfim, com a panelinha em pouso, a gente vai botar água filtrada, né? Não pode ser da torneira. Mentira, pode ser da torneira sim. Bora botar a aguinha, bota a aguinha. Vai. Eu acho que eu botei água demais, mas não tem problema, porque a gente vai jogá-la toda fora depois. Aí o próximo passo é ligar o fogo. Não façam isso sozinho, crianças. Ó que evolução, hein? Agora a gente tem fogãozinho elétrico. Tirando que os botão é tudo torto. Eu não sei se vocês lembram do primeiro vídeo que eu fiz fazendo miojo. O fogão tinha que acender no fósforo. Eu usava fósforo pra acender o fogão. Né, pulidinho? Aí você vai deixar a aguinha fervendo. Show de bola. Vai demorar um pouquinho, porque demora pra caramba. Daí agora você vai abrir a sua geladeira, mano. E você vai pegar tudo de top pra poder jogar dentro do miojo. No meu caso, eu deixei um baconzinho aqui, mano. Porque eu amo bacon. E eu deixei esse baconzinho separado, que eu geralmente costumo fazer um ovinho mexido no café da manhã. Daí eu coloco o bacon. PUDIN! O que você tá fazendo aí? Você vai se queimar, seu maluco. E aí, pô gente, você gosta de bequinho? Gosta? Só não pode comer, mano. Só não pode comer. Então eu vou usar um bequinho. Bequinho é muito bom. Daí a gente pode botar um bequinho no miojo. Eu acho que vai ficar top. Tem esse potinho aqui, que a minha namorada deixou separado pra mim. Que tem cebola e salsinha. Salsinha é uma folhinha pra dar um saborzinho. Muito bom. Eu vou deixar aqui. Daí a gente abre o miojinho. Ó! Caraca, mas que embalagem inabrível. Abriu. E a gente vai comendo ele cru mesmo, porque a gente tá com fome. Beleza, eu acho que já dá pra gente jogar esse miojinho na água. Ai, mano, sempre cai tudo no chão, uns pedacinhos, né, velho? Aqui. Ah, prontinho. Agora o temperinho. Isso aqui é a parte mais saudável do miojo. E a gente continua comendo miojinho cru enquanto isso. Pudim, você quer miojo cru? Vem cá, vem. Pudim, tu vai recusar miojo, mano. Ah, não, mano. Eu coloco miojinho pra ele. Ele quer comer o plástico. Bem, quem acompanha meu canal sabe que o Pudim é viciado em plástico. Então, já que ele não vai querer comer o miojo, eu vou dar o plástico pra ele comer. Então, ó, Pudim, pode comer. Ah, mentira. Você acha que eu vou deixar você comer plástico? Quero te levar em veterinário e pagar 300 conto por conta. Não fruta não, tá louco? Caramba, o miojo tá queimando aqui, velho. Agora a gente vai dar aquela mexidinha básica pra poder soltar, ó. Eu vou falar pra vocês. Não deixa o miojo cozinhar demais. Deixa ele bem durinho mesmo, tá ligado? Porque vai deixar a nossa receita mais topzinha. Porque se você deixar ele ficar muito molengo, vai dar uma coisada nele, mano. Ó, beleza. Ele não tá nem muito duro e nem muito molinho, mano. Eu acho que já tá no ponto. Cadê? Como que desliga esse tro... Aqui. Pronto. Vocês vão desligar o foguinho. E agora a gente vai botar o miojo dentro dessa parada aqui, pra ele poder escorrer, mano. Aí tá quente pra burro. Prontinho. Deixa a água aí toda embora, mano. Ah, isso daqui é um escorredor de feijão mesmo. Aí o pudimzinho diz pra gente se tá no ponto. Ó a carinha dele. Gostou, né? Para de arranhar o tapete, doido. Beleza. A gente vai deixar aqui o miojinho escorrendo. A consistência dele, mano, tá bem... Bem mais ou menos. Ele não tá nem durinho nem molinho, ó. Você pode ver que ele tá meio coisinha ainda, ó. Agora que vem a parte tunada do miojo. Agora que vocês vão aprender a fazer o miojinho mais top das galáxias. Né, não, pudim. Conta pra eles, pudim. Ele tá cagando pra mim, como sempre. Enfim, eu vou fritar várias coisinhas aqui na frigideira. Só que primeiro eu vou jogar o bacon. Ah, Léo, por que você vai jogar o bacon? Porque o bacon tem muito óleo, velho. Então eu já vou aproveitar que o bacon é full óleo. E vou aproveitar o óleo do bacon pra poder refritar as outras coisinhas. A gente vai precisar de uma espatulazinha pra poder mexer. Espalha bem o baconzinho, espalha bem pra ele poder fritar bem. Vou falar pra vocês, esse baconzinho aqui tá bem gorduroso, mano. Isso aqui vai voar um óleo, mano. Isso aqui vai voar um óleo, que vocês não tem noção. Eu recomendo nessa ocasião vocês pegarem um escudo. No caso, o meu escudo aqui, mano, vai ser outra frigideira. Que eu vou botar assim na frente, aí o óleo não vai voar em mim, mano. Ou você pode até mesmo botar aqui em cima assim, ó. Nice, acabou, mano. Beleza, o bacon já tá salpicando um óleo na minha cara. E aí o pudim tá gostando do cheirinho, né, mano. Cara, bacon tem um cheiro muito bom, velho. Pelo amor de Deus. Aí beleza, mano. O bacon parece que já tá um pouquinho frito. Ele tá semifrito, mano. A gente vai pegar aqui agora, mano, uma manteiguinha. Essa manteiga aqui, velho, foi 10 conto. Foi a manteiga mais barata que eu encontrei, mas ela é bem gostosa. Aqui, ó, a gente vai pegar um colherão de manteiga. Beleza, eu joguei umas duas colheres dessa daqui de manteiga. E ela não derreteu ainda porque eu desliguei o fogo. Porque senão ela ia evaporar, mano. Mas o que a gente faz agora, mano? A gente vai ligar o fogo. E a gente vai chapocar tempero de miojo na manteiguinha, mano. Sente o cheirinho, sente o cheirinho. Aqui, ó. Nossa, mas isso aqui vai ficar um nojo, mano. Ah, gumblão, gumblão. Você vai fazer uma mistura louca, né? Pra poder fazer tipo um molhozinho. Um molhozinho da hora. Daí a gente já vai chapocar esses bagulhinhos aqui, ó. No caso, eu vou jogar uma cebola e uma salsinha. Pra poder pegar o gostinho e dar uma fritadinha também. Separa, ó. E antes que o molho evapore todo com o nosso temperinho, a gente vai pegar o miojo e vai separ aqui dentro, velho. Ah, gameplay, churiglo. Agora a gente dá aquela mista de amostra. Aquela mista de amostra. Rapaz. Ó. Olha a cara disso daqui, mano. Quem diria que isso daqui é o miojo da turma da Mônica, velho. Aí agora que você já misturou tudo direitinho, tudo pá, que o macarrão parece que já pegou o gostinho do temperinho. Agora a gente vai deixar ele dar uma fritadinha. E eu sujei o fogão. A Dai vai me matar, a gente não conta pra ela. Tem um bacon ali dando mole. Não pode deixar o bacon. Vem cá, biquinho. Ai, tá quente. Joga de volta. Deixa eu dar uma apostadinha leve. I don't get a member. You don't get a hand. You don't get a change. Dá umas apertadinhas, ó. Pro miojinho ficar chururups. Tá, eu acho que já posso desligar, mano. Senão vai acabar queimando. Pega o prato mais bonito que você tem na sua casa. Que no caso não é esse daqui. É esse pratinho aqui amarelado que tem na casa de toda a avó. Aí é só servir o miojão, né, mano? Aí você vai na geladeira e pega uma folhinha aleatória bonitinha que você achar. Ou então você pode ir ali no quintal da sua casa e pegar uma grama mesmo. Aí você enfia ela bem aqui, ó. E bou! Tá aí, mano. O miojo mais tunado que eu fiz na minha vida. Vocês tão vendo que tem umas partezinhas que o macarrão tá meio marronzinho? Então, é porque a gente meio que fritou o macarrão. Então o macarrão fica crocante, velho. Fica muito gostoso. Aí, pudim. É a hora, pudim, de experimentar esse bagulho aqui, hein. Vamos ver, gente, se ficou bom, mano. Deixa eu caitar aqui o beiquinho. Eu acho que eu posso ir pro Masterchef de miojo, mano. Velho! Isso tá muito bom. Isso tá muito bom, velho. Esse é o melhor miojo que eu já fiz na minha vida inteira. Nem parece miojo, velho. Mô, experimenta essa merda. Cato o beiquinho. Olha pra câmera. Olha pra câmera e dar sua opinião sincera agora. De 1 a 10. De 1 a 10. Faz um prêmio de 10. Gostou? Melhor miojo. Pois é, gente. Ela vai filar o meu miojo, o miojo do pudim. Me dá. Me devolve. Era só pra você experimentar. Me dá. Não, me dá. Enfim, deixa eu sair do quarto antes que ela roube meu miojo. Fica tranquilo, gente. Depois eu vou fazer um pra ela, tá? Infelizmente, o pudim não vai poder experimentar. Ele só fez companhia mesmo. Porque se ele comer isso daqui, ele vai morrer, mano. Agora eu vou pegar o famoso suquinho de caju. E agora eu vou tomar meu suquinho e comer o meu miojinho tunado da turma da Mônica. Eu falei no começo do vídeo que não era pra vocês fazerem isso, porque provavelmente ia ficar ruim. Mas eu retiro tudo que eu disse. Façam isso porque tá muito bom, velho. Eu vou ver se eu deixo os ingredientes aí na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Estou aqui a provoxízo. Toma. Tchau. 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 Tchau.